tem dois tipos de comunicadores tem dois tipos de comunicadores os que vestem a camisa do clubismo e os que vestem a roupa do jornalismo da isenção isso é gol normal não tem nada pra se reclamar de um gol desse, gol normal e acabou não foi falta, acabou tem jeito, eu também acho porra acho que não tem muita discussão aí né tipo, na hora eu achei que tivesse sido falta o primeiro replay já mata o primeiro replay mata, não tem jeito o protagonista também o pessoal falou que deu merda no YouTube não teve polêmica, foi falta já falou, tá deu, e daí eu paro gente, a gente no YouTube tá mostrando o Space, pô acho que a gente tem que ver isso, não? como é que é? a live que era pra estar no YouTube tá passando o canal Space o canal das extremas emoções ter acontecido alguma coisa errada, viu? sério mesmo? pô, vamos também, pô amém é que falar o William Defoe tá o William Defoe vestido de príncipe subaquático e pior de tudo tem 3 mil pessoas tem 3 mil pessoas vendo aí a gente vai ser bonito, cara isso é pirataria, ouvir tem 3 mil pessoas vendo aí, pô isso é pirataria das barbas, tá? isso aí eu vou logo avisando isso aí é feito lá em cima oitavo andar oitavo andar o maluco mandou no chá de YouTube vou preparar a pipoquinha pô, muito foda como o Beltrón atentou moleque, isso é pirataria do dicionário é isso aí, viu? aqui, ó e como é que tá o som? qual o som que tá vindo? será que tá o som do... o filme, do blado do filme, do filme manda com a bem no nosso YouTube ponto não, e o Defoe eu vou te falar é o William Defoe o nome desse cara? eu tenho raiva desse cara desse ator não, o Defoe não tem o Defoe o Defoe é o doente verde mas ele não tá nesse filme? tá, tá, tá porra, então o caralho eu tô falando dele eu não sei eu olho pra cara dele eu tenho raiva dele ele é um Brasil ele fez clipe com o Sr. Jorge ele pica é mesmo? é gente boa mas eu tenho raiva dele eu tive razão eu acho que eu tive razão tá ligado? o Sr. Jorge ele estrela um clipe porra, o Arthur ele... eu acho que ele... voltou, voltou, voltou muito foda falando que só faz papel de psicopata então, exatamente mas é a cara dele é isso que eu acho que me incomoda ou no papel de gente desequilibrada com problemas mentais e solitárias o Defoe faz é bizarro isso, galera do YouTube sejam bem-vindos de volta, tá? é... a gente resolveu desculpa a gente ter terminado aí porra, cortado uma cena fundamental do filme do Jameson Momoa com o Defoe isso aí na verdade foi uma propaganda, né? HBO Max é Aquaman só assinar e assistir mas aquilo era Aquaman? Aquaman, aquilo ali? Aquaman será que no Space passou um pedaço da nossa live? porra, que pariu? não, porque o sinal vem de Buenos Aires é diferente mas ia ser do caralho, tá? será que alguém apertou o botão e o Luizinho criticou, sei lá o Aquaman no Space? falei do William Defoe seria do caralho mas eu acho que não até porque tinham ligado pra gente já, né? cara, sabe o que que me dói? já teriam mandado áudio normalmente quando dá merda em live o número de pessoas assistindo não vai lá pro caralho aumentou muita coisa a gente só ganha dependendo da merda que dá aumenta o número mesmo, cara win-win situation win-win situation win-win win-win situation win-win win-win, né? win-win situation volta o filme aí é melhor o cara mandando na Twitch isso, né? como se o filme a gente tava falando da Flapress no Space no canal Space ah, bacana é justamente quando estávamos falando da Flapress entra pra alguma coisa estranha, gente exatamente corta o nosso comentário no YouTube isso é complicado numa plataforma importante aqui pra essa empresa que é o YouTube importante ah, agora é importante ué, se não fosse importante nós não estávamos ao vivo no YouTube a gente tava só na Twitch é ao vivo a porra toda tic-toc, tic-toc, tic-toc falou que o YouTube tá vindo decadência tá ligado? não, exatamente como é que pode um bagulho desse e logo e e e e aí o que aconteceu o que aconteceu tiraram o Firewall tiraram o Firewall olha aí, olha aí caralho conheço muito tecnologia mano, tá louco correto pô hacker pô, que momento maneiro, gente pô é que a gente tá condenado a falar, não tem jeito a gente a gente a gente